Olá caros alunos, esses dias eu estava refletindo sobre as mortes ocorridas nessa pandemia que só no Brasil matou três vezes mais que as duas bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos lá em Hiroshima e Nagasaki no Japão. Esse fato de Hiroshima e Nagasaki foi o maior atentado terrorista de toda a história da humanidade. Alguém pode me dizer, mas terrorista? Terrorista sim, porque a intenção era levar terror não apenas ao Japão, que ainda resistia durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo após a rendição da Alemanha nazista, ou seja, o nazismo já não era mais um problema, mas também eles queriam trazer terror ao mundo, mostrando o seu poder militar e exterminando quase 200 mil pessoas. Detalhe, até quem não estava participando da guerra diretamente, os militares japoneses, ou seja, os civis, eles foram mortos nesse atentado. Então, dito isso, vamos falar aqui rapidamente nesse vídeo sobre alguns fatos que acabaram culminando com essa barbaridade que até hoje nos fazem questionar sobre onde foi parar a nossa humanidade no século de tantas realizações. Nós vimos aí nas aulas de filosofia como que a razão vai ganhando espaço cada vez mais, e no século XX ela tem um valor prepoderante, mas ao invés de favorecer a humanidade, ela favoreceu a barbaridade da humanidade. E aí a gente vê o problema quando a razão é mal utilizada. Mas vamos dançar os fatos. Existem várias versões sobre os motivos dos Estados Unidos lançarem essas bombas atômicas no Japão, mas eu vou trazer aqui apenas o mais conhecido deles. Olha, nessa versão, a mais conhecida, o conflito entre os Estados Unidos e o Japão na Segunda Guerra Mundial, ele foi iniciado principalmente após um ataque surpresa dos japoneses contra uma base naval americana, Pearl Harbor, que tem até um filme, né? Ela é localizada no Havaí. E em dezembro de 1941, os japoneses atacaram essa base americana. E esse ataque acabou resultando na morte de 2.400 americanos. E acabou levando os Estados Unidos a declarar a guerra ao Japão. Isso durante a própria Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, no meio da Segunda Guerra Mundial, lá, vem o ataque japonês aos Estados Unidos. E qual que era o objetivo desse ataque? O ataque japonês, ele visava promover a destruição da frota americana que estava presente no Pacífico. Pra quê? Pra conseguir a expulsão dos americanos lá das Filipinas ou de qualquer outro lugar onde eles estivessem presentes, no continente asiático. Lembrando que os americanos, eles tinham, inclusive, aviões no Pacífico, né? De onde facilmente eles poderiam atacar qualquer país ali, né? Então, com esse ataque, o Japão, ele pretendia, por fim, ao embargo que era sofrido pelo Japão, as importações de petróleo. Então, a gente tem questões econômicas, né? Mas temos também uma questão nacionalista japonesa e aquela questão dos países asiáticos, né? Que, querendo ou não, era um imperialismo japonês ali, né? Dentro da própria Ásia, que estava sendo, como se diz, confrontado com o imperialismo americano, né? Então, os primeiros meses de atuação japonesa na guerra, eles foram repletos de várias vitórias. E por isso que eles ficaram empoderados, né? Os japoneses, eles conseguiram derrotar seguidamente as forças americanas, as britânicas e as francesas em vários locais. Por exemplo, em Singapura, na Malásia, na Birmânia, nas Índias Orientais Holandesas. E eles aproveitaram de quê? De uma desorganização das tropas aliadas, né? Por quê? Aproveitando disso, eles começaram a ganhar, a ter vitórias. E aí, eles pensaram, não, agora a gente vai conseguir, né? Então, por isso que eles atacaram o Pio Ravel. A recuperação americana, ela vai ocorrer a partir da Batalha de Midway, em junho de 1942. Essa batalha é vista pelos americanos como o ponto de virada da guerra. Porque até ali, eles, aliás, só estavam perdendo. Então, a marinha imperial japonesa vai sofrer danos irreversíveis durante essa batalha. E a partir disso, o Japão, ele foi vagarosamente sendo derrotado pelos Estados Unidos e ficando encurralado em seu próprio território. Então, quer dizer, a gente tem ali, primeiro os japoneses começam a atacar, essa que é a justificativa, né? E os americanos vão contra-atacar. E em julho de 1945, as potências que faziam parte dos aliados, eles se reuniram numa conferência chamada de Potisdã. Nós falamos sobre essa conferência quando falávamos sobre a Guerra Fria, né? Olha, nessa conferência, os representantes reunidos, né? Foram Stalin, da União Soviética, gente. Por incrível que pareça, o Harry Truman, dos Estados Unidos, e o Clement Attlee, do sucessor do Churchill, do Reino Unido, eles debateram as condições que seriam impostas aos alemães ao final da guerra. Por quê? Porque a gente sabe ali que a Alemanha já estava sendo rendida, né? E aí, o que aconteceu? Eles pensaram quais são as condições que a gente vai impor. E, além disso, foram debatidos também termos de rendição para os japoneses, né? Os japoneses, eles não queriam aceitar aí. Os Estados Unidos, eles queriam evitar a necessidade de uma invasão territorial do Japão, porque eles tinham medo do que eles poderiam fazer aos japoneses, não. Eles tinham receio de que isso pudesse custar a vida de milhares de vidas de soldados, né? Soldados americanos. Então, eles não tinham receio de atacar. O negócio deles era perder soldado americano. Além disso, a opinião pública americana, ela começava a se aborrecer, porque a guerra já tinha demorado muito tempo, né? E a guerra não terminava, ou mesmo com a rendição da Alemanha. Então, o governo sentia uma pressão para antecipar o fim do conflito, né? E ele também tinha uma outra questão aqui, uma questão, vamos dizer assim, do orgulho capitalista, entre aspas, né? Porque é o seguinte, a gente já ali tem os primórdios da Guerra Fria, né? Então, eles tinham medo que a União Soviética começasse a avançar no território asiático. Então, se eles não fizessem nada, a União Soviética ia ganhar espaço. Então, foi emitida a declaração de Potsdam, que solicitou a rendição imediata do Japão, afirmando que, se houvesse a recusa, o Japão deveria estar pronto para encarar a sua rápida e total destruição. Como que seria possível isso? O presidente americano, ele decidiu que, em caso de recusa dos japoneses, os Estados Unidos usariam as armas atômicas que estavam sendo desenvolvidas durante o Projeto Manhattan. Gente, eles não... a princípio, ninguém tinha feito ainda testes com essa bomba. Ela foi... o primeiro teste aconteceu, inclusive, com uma bomba no deserto, em 1945. Ou seja, no mesmo ano que ela foi usada depois contra os japoneses. Então, o que é o Projeto Manhattan? O Projeto Manhattan foi um projeto desenvolvido pelos Estados Unidos, com a finalidade de construir as primeiras bombas atômicas da história. Mas, como que ele se iniciou? Esse projeto, a desculpa, o subterfúgio, vai ser o seguinte. Ele nasceu com uma preocupação que foi levantada por um físico nuclear, o Leo Ziller, que, em 1989, convenceu o Albert Einstein a assinar, em conjunto, uma carta que estava endereçada ao presidente americano daquela época, o Franklin Roosevelt. Então, o que eles falavam nessa carta? Eles estavam alegando que havia uma possibilidade de que a Alemanha nazista construísse armas nucleares. Por quê? Porque foram cientistas alemães que acabaram de descobrir a fissão nuclear. Então, eles poderiam facilmente construir uma bomba nuclear. Então, eles pensaram, e se acontecer isso? O projeto, então, esteve em curso durante toda a Segunda Guerra Mundial. Então, desde 1939. E esse projeto ficou ali em curso, mas eles não usaram a bomba, né? Então, voltando à declaração de Potsdam, a cúpula japonesa, ela vai aceitar? Não, eles nem acreditavam que eles iam usar a bomba, né? Eles recusaram os termos de reedição estipulados pelos Estados Unidos. E os americanos acabaram lançando a primeira bomba sobre a cidade de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. Olha, a bomba lançada sobre Hiroshima, imediatamente, depois da explosão, provocou uma grande destruição, um clarão, né? Que foi visto de várias cores, de vários pontos do Japão. Uma bola de calor surgiu e dispersou-se por toda a cidade. Então, ali morreram pessoas de várias formas, instantaneamente, no ponto zero. As pessoas mais próximas desse marco zero, inclusive, elas nem sentiram nada, né? Porque foram vaporizadas pela ação da bomba, né? Da radiação e do calor, né? E, à medida que foi afastando, né? As pessoas, elas foram tendo outros tipos de lesões, né? Por exemplo, as mais distantes tiveram lesões de queimaduras, as mais próximas tiveram radiações. Então, muitas pessoas tiveram suas sombras impressas nas paredes, deixando um registro da sua ultima ação em vida. Ou seja, o impacto destrutivo da bomba de Hiroshima, ela vai resultar ali, mais ou menos, em 80 mil mortes imediatas. Porque teve mortes que vão acontecer depois, né? Apesar do enorme poder de destruição dessa bomba, que foi percebido em Hiroshima, ainda assim, a cúpula japonesa não aceitou a rendição, né? E que eles continuaram com a guerra. Então, mesmo com todos os indícios da derrota do Japão, alguns desses integrantes da cúpula japonesa, eles acreditavam ainda, né? Eles tinham a ilusão de que haveria uma resistência final que garantiria a expulsão dos americanos e a manutenção das posses territoriais do Japão na China, principalmente. Então, como eu estou falando, é o imperialismo também vigorando ali, não é simplesmente preocupado com o próprio país, mas eles também estavam preocupando com a dominação que eles também exerciam lá nos países asiáticos. Então, com a não-redição japonesa, o exército americano, ele vai lançar uma segunda bomba, dias depois, né? E o alvo escolhido foi a cidade de Kokura. Mas, o que aconteceu? Quando eles foram lançar a bomba, o piloto do avião, ele chegou lá e o clima não favorecia para o lançamento da bomba. Então, eles cancelaram o lançamento dessa bomba nessa cidade e ele acabou lançando em outra cidade, cidade de Nagasaki. Era uma cidade montanhosa, né? Então, lá não era o alvo principal, eles queriam um lugar para poder expandir ao máximo a destruição. A bomba lançada em Nagasaki, ela era, inclusive, bem mais potente, que é usada em Hiroshima. Mas, a condição geográfica da cidade, que tem muitos morros, fez com que determinadas áreas acabassem ficando protegidas. Então, assim, apesar da grande destruição causada pela bomba, o número de vítimas foi até menor que em Hiroshima, né? Foi cerca de 40 mil mortes imediatas, gente. Quando sempre a gente tem que falar que a bomba ali, no imediato, matou 80 mil, 40 mil. Mas foram pessoas morrendo há vários anos, depois tinha gente morrendo em razão da bomba. Os sobreviventes dessas bombas, dessas cidades, por exemplo, eles tiveram que lidar com feridas gravíssimas, com queimaduras que não se curavam por causa da radiação, por causa do calor, e ficaram tratando vários anos, teve médicos que cuidaram de milhares de pessoas e todas as milhares morreram, né? Elas só sobreviveram durante um certo período. Milhares de pessoas morreram subitamente depois de dias de decorrência do contato com a radiação, ou seja, morreu do nada por causa da radiação. E o restante dos sobreviventes teve que lidar durante toda a vida com inúmeras doenças que foram surgindo após o ataque. Os filhos desses sobreviventes que nasceram depois ainda colheram as consequências japoneses, por causa do contato que eles tiveram com os pais, com a própria radiação dos pais. Então, quer dizer, a bomba não teve uma consequência só naquele momento, nem nos meses seguintes, mas vários anos depois, e os próprios filhos desses japoneses ainda sofrem até hoje as consequências disso. O lançamento das bombas atômicas acabou alcançando o objetivo esperado pelos Estados Unidos, que era o quê? A rendição japonesa. E o governo japonês acabou aceitando, então, se render em 14 de agosto de 1945. Então, a gente tem uma mensagem que foi gravada pelo imperador Hirohito, que foi transmitida em todo o Japão, colocando o fim à guerra. Então, a rendição incondicional do Japão iniciou um período de ocupação americana em seu território e marcou, em definitivo, o fim da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, de forma muito trágica. Mas a ameaça de uma nova guerra mundial nunca deixou de trazer terror ao mundo. A gente falava disso na época da Guerra Fria, quando a gente falava sobre a Guerra Fria, né? E, até os dias atuais, essa ameaça ainda traz terror ao mundo, né? Principalmente quando se inicia um novo conflito, todas as pessoas já imaginam o que possa acontecer. Infelizmente, a razão do ser humano sendo utilizada simplesmente para um fim que não é humanitário. Gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima!